Eu preciso muito amor para soportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora, porque senão ela chora E diz que vai embora, oh, diz que vai embora Eu preciso muito amor para soportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas, coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Eu preciso, eu preciso muito amor para soportar essa mulher Tudo que eu preciso muito amor para soportar essa mulher Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Assim ganaleu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, chubo de voce, os cartomachos Eu sempre perguntei O que será o amanhã, como vai ser o meu destino Já de volei, o mal me quer Primeiro o amor de um menino E vai chegando o amanhecer Tem um mensagem jodíaca E o real eixo diz que eu serei feliz Sempre feliz Como será o amanhã, responda que poder O que irá meu acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã, responda que poder O que irá meu acontecer, o meu destino será como Deus quiser Oh, samba, samba A gente não perde pra ser de cantar E faz de todo pra silenciar A batacada dos nossos tantas Nos se ecoar Oh, samba, se reviste Seu gato se farra e nos vir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delirio do compositor Que nasce da alma, sem pele e sem cor Com simplicidade, não sendo vulgar Fazendo de nossa alegria Seu há vida natural O samba florece do fundo de nosso quintal Esse samba pra você Que vim falar, a criticar Que nasce da alma, querendo acabar Que nasce da alma, querendo acabar Toda essa cultura popular É bonito de se ver Somos correr, pro lado de lá Corteira não há, pra não te ver Você não sabe, mas tem que aplaudir Que nasce da alma, querendo acabar Que nasce da alma, querendo acabar Que nasce da alma, querendo acabar